Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar de Josiane Vidal, que veio de mimimi sim gente lá no seu Instagram pois ela deixou lá nos seus stories, depois de falar do joguinho, que uma escrita deixou lá um feedback pra ela, que ganhou dinheiro, coisa e tal e ela falou que quer que mais pessoas comentem sobre seus ganhos já pra inspirar outras pessoas pra baixar lá o linkzinho dela pra ela ganhar o dinheiro, não é mesmo? mas depois ela veio falar com suas seguidoras, que estão perguntando sobre a cirurgia que ela vai fazer se eu não me engano é pedra na vesícula, mas podem me corrigir se eu estiver errada, tá tchuchuquinhas, eu não ligo não pois é gente, uma cirurgia simples, mas ela falou que tá deixando ela muito mal esse tipo de pergunta tá deixando ela triste e chateada, porque ela quer esquecer esse assunto uai, mas não foi ela que veio trazer no canal e no Instagram dela, gente? porque só falava nessa doença, que tava passando mal, até descobriu o que era depois veio gravando o canal, agora que ela deixou todo mundo preocupado ninguém pode perguntar qual vai ser o dia da cirurgia, porque ela tá ficando mal ela quer esquecer que isso não faz bem pra ela inclusive, ela falou que só vai comentar sobre a cirurgia depois que já tiver feito, gente pois é, e ela ainda deixou isso aqui também para suas inscritas e seguidoras confesso que esse assunto me deixa muito ruim eu vou fazer a cirurgia, mas eu não gosto de falar sobre me dá uma sensação horrível e eu não queria ter que fazer cirurgia por mais simples que ela seja pois é gente, ela veio, ganhou dinheiro no vídeo do YouTube, jogou isso na net, já ganhou o dinheirinho dela mas não quer que ninguém se preocupe perguntando o dia da cirurgia, porque isso faz muito mal pra ela e ela quer esquecer da cirurgia, gente pois é, então você que tá preocupada com ela tem que ficar calada, porque ela não quer que você pergunte sobre a cirurgia, como ela tá e tudo mais porque ela quer o que? ela quer esquecer esse momento, gente aí eu te falo, né, a pessoa faz um alarme todo deixa todo mundo preocupado jogue tudo quanto é rede social quem não tá bem, que vai fazer exame, isso e aquilo descobre o que tem, vem jogar na net aí a pessoa não pode perguntar mais sobre o assunto agora uma coisa que você pode é comentar sobre o joguinho que você ganhou dinheiro é deixar o feedback lá pro pessoal também baixar o joguinho, gente eu fico passada com essas youtubers pois é, Brasil, a Josiane até que não é das piores aqui no Tutube ela é uma menina até do bem e pelo que ela faz pelos pais eu tiro o meu chapéu mas esse lance de mimimi dela, esse chororô e esse lance de joguinho já tá enchendo o saco, hein pois é, Brasil então, essa é a opinião da Dedê Nascimento se você tem uma diferente eu respeito totalmente e pode comentar aqui à vontade, galera então, tchucas, o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima e aí e aí Tchau.